E aí, MD, você que vergonha, volta pra casa seu batidor de fronha, não representa porra nenhuma, com essa camisa do Che Guevara, então eu não remendo. Foda-se, mano, eu não te perguntei, se liga aí, me caga a sua. A família, como que é? Vai cair na minha mão, vai cair, vai cair, vai cair, porque não é bom MC. E aí, se liga, se liga, Caicai, falsificado, veio do Paraguai. Se liga, irmão, pelo amor, falsificado, volta pro camelô. Tá ligado, Caicai, é que você não vai ter chance, vou acabar com você aqui no lance. Tá ligado, mano, Caicai, vai voltar chorando pro colo do papai. Caicai, não representou, chegou aqui e broxou. Caicai, você não representa, você tenta rimar, mas só tenta. Tenta e não consegue, aqui no rap, você me segue. Tá ligado, irmão, você é moleque, vai pra sua casa, moleque. Tá ligado aqui, você vai dormir, porque você não é bom MC. Tá ligado aqui, Caicai, eu acabo com você. Você não sabe, então é o proceder. Vou soar! Vai, moleque! Eu sou de primeira, mano. Não reclama. Tá sorte, primeira dama. Pode ter e reação, eu chego aqui no caldo do seu banco. Igual terrorista, ganha uma vitória que nem for estudando polícia. É estranho, irmão, você tá vacilando. Tá falando que é ruim o meu som, mas o seu é pai, você ruma eu com eu. Na minha mão, mano, é tipo o meu. É isso aí, a chuva da Paraná, por mim, aqui no mundo do meu ano. Rapidão aqui, vamos fazer barulho pro Caicai. Nunca vai ser capuz, aí no palco.